Antônio Herói, repórter do Povo, com o Imar de Keleto, do portal São News, estou aqui com o doutor médico e doutor Antônio Voltais Nogueira Pinheira, e prefeito de São Paulo. Doutor, qual o senhor é o deputado de Algarve Clítero? Exatamente. Muita vez. Muita vez. Muita vez. Muito pouco a nossa fé. Temos dado essa grande alegria, essa grande votação. Eu cada dia mais fico muito satisfeito com a minha pele. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por vocês nos proporcionarem também um desajuste daquilo da distância aqui na porta. Doutor Voltais, lembranças alegres da anunciação do prefeito. Doutor Voltais, nossa perna é sabida. Claro, doutor Elano, deixa eu dizer que nós estamos sendo humanos. Nós temos vários, nós temos vários, nós temos vários, nós temos vários, mas a gente sempre procura acertar. se eu errei alguma coisa. Mas por si, eu quero acertar. O que eu quero dizer é um pouco a nossa, meus amigos, e sempre estarei disposto que eu puder fazer, cada vez mais, elevar o seu nome, cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou repetir, estamos aqui hoje. colaborar com o nosso grupo muito importante para ver todos vocês. Doutor Voltais, quanto a mais de um ano e seis meses para a sucessão municipal 2020, o senhor aceitaria o convite da população para ser novamente candidato e eleito? O presidente falou Olha, eu acho que isso vai ser importante, o que é isso? Esse que eu digo é isso. O que é melhor, pelo menos, que a gente tem cada vez mais ouvir as notificações. Eu acho que ouvir, diálogo, e saber por vizinhos, e saber por vizinho, e saber por vizinhos, Gosto desse momento, gosto de discutir, assumir, discutir, só não realmente necessita mais a saúde, a educação, o risco, o lazer, o mundo ruim, acho que isso tem sempre que discutir. E depois, acho que foi obrigado, deve sair para dar essa prisão, o candidato deve sair para a situação, o povo é um bom abraço, eu tenho vários anos, eu tenho que ir para o torneo, o que toca o apoio junto, e um grande homem, né, o CP da Pinheta, eu tenho certeza que nos desse mais abuso, mais abuso, mais abuso, preocupados com a situação, os que passam, as situações 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 que passam, com certeza, vamos falar, vamos alegrar, o povo está retalhando aqui no alto, o povo vai decidir quem será o candidato, e agora no vitório de Leonardo Pinheiro, que vem falando hoje aqui na capital Ocearenza, o povo está crescendo, 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 é isso que tem que ser amigo, é pensado, é difícil falar, é amigo, é bem-estar, é difícil falar, e eu quero crescer cada vez mais, ao povo da nossa terra, de nossos amigos, eu tenho certeza que o papai queria estar aqui, o olhar também, ele queria estar aqui, mas não pôde estar aqui presente, o Guairo manda agora um abraço, eu tenho um do nome do para os nossos amigos, para os nossos companheiros, para os nossos companheiros, para os nossos companheiros, e participando também da nossa vida. Muito obrigado para o pai, muito obrigado para o povo, e a gente sempre com você, com o coração. Valeu, doutor Maté. Muito obrigado, meu amigo Doutor Lima, e graças a Deus, vamos estar aqui cada vez mais no fundo da nossa vida, na felicidade, na família, que vamos oferecer nossos filhos, fiel. Eu sei que hoje, presidente Solenovo, doutor Antônio Valterno Vieira Pinheiro, na festa de posse, com o deputado estadual Leonardo Pinheiro. Com imagem de Quero Tominho do Portal São News, Antônio Alain, Solenovo 1.com.br.